Olá pessoal, sou Lúcia Mário do canal Aprendiz. No vídeo de hoje a gente vai fazer um quibe. Aí eu vou colocar para hidratar um pacotinho de quibe de 500 gramas de farinha. Eu vou deixá-la hidratar na água. A gente vai adicionar água até cobrir ela. Vou deixar ela hidratando aqui umas duas horas. Então pessoal, aqui está a farinha do quibe. Já se passaram duas horas. Vocês podem olhar que não vai precisar nem escorrer água. Aquela quantidade de água que eu cobri foi suficiente para amolecer ela. E sovou todinha a água. Nem precisa espremer. Vou colocar só cobrir ela com água. Agora vamos aos ingredientes. O que é meio quilo de farinha de quibe. Um quilo de carne moída. Uma colher de tempero de sal. Pimenta de... Bolho de pimenta a gosto. Uma cebola média picada. Cheiro verde a gosto. Pimenta de cheiro. E o sumo de um limão. Porque aqui o povo gosta de limão. Então não vai fazer nem ter limão. Então vamos temperar a carne. Pegando ele aqui. Vamos colocar o sal. E aí vamos adicionar os temperos. Um pouco de pimenta. De molho de pimenta. Esse quibe vai ficar um pouco apimentado. Vamos colocar o suco de limão. Vamos colocar o suco de limão. Aqui a gente vai colocar a mão para amassar. Bom, aqui já temperei a carne. Agora a gente vai colocar essa farinha. Agora a gente vai ter que amassar com a mão. Vamos misturar. Misturar bem, bastante mesmo para dar liga. Se você não quiser colocar a mão, pode colocar a luta também para amassar. E também pode acrescentar outros temperos. Pimenta do reino. Revereiro que a pessoa gostar no quibe. Porque aqui em casa eu só não gosto muito de cominho, nem pimenta do reino. Também pode colocar o reino. Também pode colocar o artemão. Pronto pessoal, aqui já está amassado. Está bem amassadinha para dar liga. Agora a gente vai pegar e vai fazer os quibezinhos. Pode fazer ele compridinho. Pode também fazer bolinha. O tamanho é o tamanho que a pessoa achar melhor. Aí eu gosto de passar ele na farinha de trigo. Para não rachar na hora de fritar. Eu vou fazer as bolinha de trigo. Se colocar no óleo frio, ele vai abrir todinho. Ele vai ficar rachado. E vai ficar oleoso daí. O quibe e lemó também fazer para festinhas. festinhas de aniversário. Deixa eu fazer mais uns cobridinhos. Vou passar na farinha. Deixa eu fazer mais uns cobridinhos aqui. E também na hora de fritar. Colocar bastante óleo. Para cobrir o quibe. Para ele não ficar fora. E daí ele começa a abrir. Agora vamos lá na... Vamos fazer mais um aqui. E vamos na panela. Mostrar como vai ficar o quibe. Pronto. A gente vai na panela agora. Aqui está um pouco já fritando. Pode ver que ele está com bastante óleo na panela. Ele não está rachando. Eu passei um pouquinho de farinha. Só tem farinha por fora mesmo. Não vai farinha nessa massa. Olha como ele fica inteirinho. Agora eu vou tirar esse. Vou colocar aqueles lá para você ver que ele não vai rachar. Vou colocar esse quibe rolei. E aí eu vou fritar para vocês verem que ele não vai abrir. Aqui já está terminando. Para vocês verem que ele não tem segredo. Farinha. Não deixe ele abrir. E aí eu vou botar para vocês verem que ele não vai rachar. Também tem uma dica legal aqui com essas massas, né? Porque como tem bastante, a gente vai congelar os bolinhos. A gente vai cortar na forma. Separadinho um do outro. Uma distância para não grudar. Levar o congelador. Agora a gente vai congelar eles. Depois colocar no saquinho plástico e guardar. A hora que você precisar fritar, já está congeladinho. Guardadinho. Só fritar. Agora o Marcos vai experimentar o nosso quibe. Isso. Agora ficou pronto o quibe, né? Vamos dar o veredito agora. Para ver se realmente ficou bom. Então é isso aí. Vamos lá. O veredito dele na pimenta. Olha o pai pimentalista. Esse daqui é o que estava tocando o violão durante o vídeo. E aí, como é que ficou? Realmente ficou bom. Essa da comemoração. Pessoal, aí agora esse quibe, a pessoa pode congelar ele. E para quem gosta de vender, é uma boa dica você congelar e vender os quibes. Assado ou congelado. E também fazer para festa, né? Aniversário. Tomar um cafezinho de manhã, à tarde. Muito bom mesmo. E com essa pimentinha ficou melhor ainda. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no nosso canal. E aí, 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 se inscreva no nosso canal.